Glória a Deus, 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 Louvado e agradecido ao nome do Senhor, eu saúdo a amada igreja, eu saúdo toda a vizinhança, e saúdo a todos que nos ouvem com a paz do Senhor, Amém, Glória a Deus, coisa maravilhosa é a paz do Senhor, irmãos, gostaria que todos abrissem suas línguas na carta de Paulo aos Romanos no capítulo 13, Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, muito obrigado por essa oportunidade meu Pai, de poder estar aqui na sua casa, na sua presença, louvando e bendizendo o teu santo nome, e tendo a oportunidade de ler essa mensagem, essa profecia, Senhor, diz assim a palavra do Senhor, carta aos Romanos, capítulo 13, versículo 1, Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus, por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem, trazem, trarão sobre si mesmo a condenação, Aleluia, Glória a Deus, Irmãos, uma coisa incrível tem acontecido nos últimos anos, com a igreja do Senhor, aqui, Paulo, está dizendo, para a igreja, para a crente, não é para o ímpio, não é para o povo que está no carnaval, não, não é para o povo que está no futebol, não, não é para o povo que está no botequim, não, é para o crente, para aquele que acorda todo dia, ora, lê a Bíblia, a joelha, e principalmente para aquele que tem autoridade eclesial, e a gente está vendo, nas redes sociais, principalmente, pastores, se degladiando, falando intempéries, coisas loucas contra as autoridades, contra presidentes da república, contra juízes, e Deus diz que nós temos que respeitar, porque a autoridade é dada por Deus, o homem quer saber mais do que Deus, o homem tem que ter mais autoridade do que Deus, e o pior, ainda convoca o crente a agir contra a autoridade, se você tem que respeitar um guarda municipal, quanto mais um presidente, um juiz, seja ele quem for, a autoridade, foi constituída por Deus, ou essa palavra é mentirosa, ou estamos aqui só por teatro, para o nosso bel prazer, não podemos agir assim, e não podemos aceitar esse tipo de atitude, porque isso é errado, quem concorda com mentira, é mentiroso, não existe mentira que leva para o céu, não adianta, seja quem for, é declarado, se mudar esse evangelho, seja anátema, e nós estamos vendo a igreja indo para o inferno, porque está atrás de mentira de pastor político, pastor que quer dinheiro, pastor que quer vestir prada, como diz o filme, o diabo veste prada, pastor que quer ter relógio caro, carro caro, mansão cara, mas não tem a coragem de pregar o evangelho, não tem a coragem de repartir, aquilo que ele tem com quem não tem, porque ele diz que quem não tem quer maldição, não irmão, a benção e a maldição não foram propostas por Deus, está ali ó, a escolha é nossa, mas quem sabe o que é que vai acontecer na sua vida, é Deus, porque Deus já sabe quem vai ser salvo e quem não vai, mas nós como servos, temos que fazer a vontade do Pai, aquilo que o Senhor nos ordenou, que assim eu faça, não adianta eu falar bonitinho que, não, é necessário que eu diminua e ele cresça, mas quando eu chego diante da necessidade, eu sou maior do que o Cristo, eu quero impor a minha verdade, aquilo que eu acho que é certo, aquilo que eu entendo como, não, Jesus não disse, mas ele queria dizer isso, não, temos que respeitar, para que não venha sobre nós, maldição, quantas e quantas vezes, porque um guarda municipal nos para, é o trato mal, porque ainda falam, esse guardinha, é a autoridade dada por Deus, não importa quem ele seja, Deus colocou ele com autoridade, então respeite, se ele estiver agindo de má fé, é ele que vai pagar, ou você não crê nisso, ou você crê na lei do homem, na lei do mundo, na lei de quem tem dinheiro, manda, com Jesus não é isso não, com Jesus a sabedoria é de Deus, não é a minha, não é aquilo que eu penso que está certo, mas é aquilo que o Senhor me manda fazer certo, e ele manda eu abrir mão das minhas coisas, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, assim diz o Senhor Jesus, mas não, quando eu vou após ele, eu quero ser maior do que ele, porque é isso, e aí as pessoas ficam batendo palmas, e muitos falam, não, mas a gente não deve falar, precisa falar, quando você vê heresia, você tem que corrigir, não é envergonhar, mas é corrigir, você tem que corrigir irmão, isso está errado, porque a palavra de Deus não diz isso, eu preciso viver o Evangelho, ah, eu vou ser perfeito, quem sabe é Deus, mas, como se diz, se você não tentar, você não vai, nunca conseguir, que possamos entender, que toda e qualquer autoridade, é constituída por Deus, e nós precisamos, orar, pelas autoridades, para que tenhamos, uma vida, sossegada, em Cristo Jesus, e assim eu agradeço essa rica oportunidade, com palmas, louvemos ao Senhor, Glória a Deus.